Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para Pesquisa em Educação, nós conversaremos sobre a revisão bibliográfica, como que nós podemos realizar uma citação, quais as normas que nós precisamos utilizar para a realização dessas citações e que tipos de citações existem e também conversaremos sobre gerenciadores de citação. Antes, um pesquisador precisava organizar manualmente cada uma das referências que ele utilizava em sua pesquisa. Hoje, nós temos aplicativos, nós temos plataformas que realizam essa organização, facilita muito o nosso trabalho e evita que no momento que nós estamos produzindo lá o final do nosso trabalho, a lista de referências, evita que nós esqueçamos de algumas referências. Então, eu vou apresentar alguns slides que eu preparei a respeito do assunto e nós vamos conversando aí no decorrer dessa apresentação. Nós começaremos a conversar a respeito da revisão bibliográfica, depois alguns exemplos de como utilizar essas referências e como que elas podem ser citadas de acordo com as normas da ABNT e o uso de alguns gerenciadores de referências e citações que facilitam muito o trabalho do pesquisador. Então, toda pesquisa, né, vamos retomar algumas coisas que nós já conversamos. Toda pesquisa, ela inicia, né, por um tema de interesse, por um assunto, por uma pergunta que se pretende responder. Mas, hoje, né, nós temos uma produção de conhecimentos muito grande. Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho o que já foi trabalhado a respeito desse tema, a respeito desse assunto, se essa pergunta que está me inquietando enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa, se ela já foi respondida ou não, nós precisamos realizar uma revisão da literatura, né? Que outras pesquisas já foram realizadas? Quem já pesquisou sobre isso? O que é que eles responderam a respeito disso? O tema foi suficientemente respondido? Foi suficientemente pesquisado? Ou eu posso ainda trazer contribuições, trazer novos conhecimentos? Então, eu fico sabendo, né, a respeito disso, se eu realizar uma revisão, né, da bibliografia, se eu buscar outros trabalhos, outros assuntos sobre o tema. Então, eu inicio essa revisão bibliográfica para entender um pouco mais a respeito do tema, um pouco mais a respeito do assunto. Inclusive, eu vou estudando pessoas que já trabalharam isso, né, que já produziram conhecimentos a respeito desse tema, desse assunto, dessa pergunta que eu estou me debruçando. Então, a revisão bibliográfica, ela tem um importante papel para o pesquisador conhecer autores que já trabalharam com o assunto, autores importantes, autores que são clássicos, autores que todos os outros pesquisadores falam dele, né, porque o trabalho dele foi muito importante, foi muito significativo, e também conhecer o que essas pessoas, né, o que esses autores, o que esses pesquisadores já escreveram sobre o assunto. Na revisão bibliográfica, eu também realizo um trabalho de estudo muito grande, né, por quê? Porque eu vou entendendo como que esses outros materiais apresentam essa pesquisa, né, inclusive eu vou entendendo, olha, eu não sei como que eu organizo uma introdução. Era uma leitura que eu vou aprender muito sobre isso, né, saber que começa com o assunto, assunto que depois desenvolve esse assunto, que problematiza esse assunto, que traz uma justificativa a respeito desse assunto. Então, nessas leituras, as revisões, eu também aprendo sobre a forma, e não apenas sobre o conteúdo do material, né, e eu também vou verificando quais foram as discussões que esses autores realizaram até o momento, né, ou seja, que dados que já existem e que dados que precisam ser investigados aí para complementar o conhecimento que se tem a respeito do assunto. Então, essa revisão, ela vai trazer um embasamento muito importante para o tema da minha pesquisa. Ela vai trazer muitas informações relevantes para que eu consiga desenvolver a minha pesquisa. E é aí que eu vou constituir o que eu chamo de referencial teórico. Olha, a minha pesquisa se baseia no referencial teórico do Piaget. A minha pesquisa se baseia em Paulo Freire. O que isso significa? Significa que eu estudei todos os conhecimentos que foram produzidos, e a minha linha, a minha teoria, a minha linha de estudo vão de encontro com esses estudos que foram realizados, né? Para isso, eu vou ler várias referências, inclusive referências que trazem pontos de vista divergentes daqueles que eu estou adotando. Por quê? Porque melhor eu posso defender e apoiar o meu próprio ponto de vista, visto o próprio ponto de vista que eu estou me alicerçando, né? Eu vou verificar, né, se as pesquisas que foram realizadas previamente sobre essa temática são pesquisas que vêm de encontro com as metodologias que eu estou utilizando, por exemplo, né? Que respondem às questões que eu estava pensando inicialmente ou não, porque daí eu posso dar uma continuidade nesse estudo. Então, com isso, eu vou constituindo um referencial teórico para o meu trabalho. Esse referencial teórico, ele está alicerçado em conceitos, né? Então, determinados autores trazem determinados conceitos, determinadas aplicações, vão me ajudar a justificar minha própria pesquisa, tá? Vão me ajudar a analisar os meus dados. Então, veja, o referencial teórico, ele acompanha a pesquisa como um todo, desde lá da introdução, onde eu coloco a justificativa, até o final, quando eu apresento os meus dados. Eu também, como eu acabei de falar, eu posso trazer outros pontos de vista, outras pesquisas para fazer, né, um confronto, uma discussão bastante rica entre os dados que foram encontrados. O meu referencial teórico, ele vai trazer uma sustentação argumentativa, né? Porque, olha, você não acha nada, né? E nem você, né, veio algo, alguma iluminação aí na sua cabeça para fazer essa pesquisa. Não! Existem referenciais, existem conhecimentos, existem produtos, existem dados, que vão trazer um embasamento, uma base sólida para a pesquisa que está sendo desenvolvida, né? Quando eu vou utilizar outros dados de outras pesquisas para comparar com os meus, eu preciso verificar se são dados que resultam de estudos acadêmicos, tá? Porque os estudos acadêmicos, eles têm procedimentos, metodologias que podem ser testadas, que podem ser comprovadas. Então, tem rigor. Por isso que eu utilizo esses estudos. Eu também posso utilizar livros, artigos, teses e outros materiais que tenham sido produzidos com rigor metodológico. Isso é muito importante, né? Revista de circulação semanal, jornal, esse tipo de coisa, não trazem referenciais teóricos para as nossas pesquisas. Blogs, sites, que a gente não sabe quem escreveu, qual é a fonte, também não. Livros comerciais, de literatura, não é referencial para pesquisa, né? Referencial para pesquisa são trabalhos que também resultaram de outras pesquisas. E eu posso trabalhar com fontes primárias e fontes secundárias. O que significa isso? Eu estou trabalhando com o Piaget, eu não vou ler quem usou o Piaget, eu vou ler o livro do Piaget, que é uma fonte primária. Ah, mas eu também preciso ler outros trabalhos. Sim, aí são as fontes secundárias. Você não pode trazer o embasamento do seu trabalho somente a partir de leituras de pessoas que realizaram aquela leitura primária. E a pessoa que realizou aquela leitura primária tem a opinião dela e as reflexões dela. Você precisa construir as suas opiniões e as suas reflexões. Então, leiam fontes primárias, que são essenciais para a sua pesquisa, e também outras pesquisas que são fontes secundárias. Isso é importante, né? Então, como eu estava falando para vocês, referencial teórico não é blog, não é revista de circulação, não é Wikipedia, né? Um referencial teórico, ele é encontrado, geralmente, num repositório digital de grandes universidades, que tem teses, tem dissertações, tem artigos, tem livros. Nós temos hoje grandes repositórios que têm muitos artigos que foram publicados, que são resultados de excelentes pesquisas, como o Cielo, o próprio Google Acadêmico, que é fácil de se utilizar, dá para se utilizar de qualquer computador. Nós temos os sites das revistas científicas, que têm as suas publicações de fácil acesso, publicações online. Nós temos teses, né? Nas bibliotecas das universidades, que também é possível acessar online ou presencialmente. Nós temos anais de congressos, de eventos, de simpósios, de congressos, de congressos nacionais e internacionais, com trabalhos. Todos esses trabalhos, eles não estão lá aleatoriamente, eles são avaliados por um comitê, além da pesquisa ser avaliada, ser avaliada e ser validada, todos os congressos e os eventos têm um comitê também para avaliar aquele trabalho. Então, tem um rigor naquela publicação, né? Por isso que eles constituem aí referenciais teóricos para as outras pesquisas, para os outros trabalhos. Por muito tempo, nós pesquisadores, quando nós precisávamos organizar um referencial teórico, nós precisávamos ir até as bibliotecas, ir lá nas bibliotecas, localizar os materiais, ler, né? Todos aqueles livros, aqueles materiais. Hoje, nós temos repositórios virtuais, né? Então, hoje a gente consegue ter uma biblioteca na palma da nossa mão, num celular. Você consegue organizar livros numa biblioteca virtual e ler virtualmente esses livros, né? O que facilitou muito aí a vida das pessoas. Ainda a gente continua aí consultando as bibliotecas. Muitas teses e dissertações ainda são no formato impresso, junto com o formato digital. Então, a gente pode ir até lá, pegar um livro, ler aquele livro e utilizar aquele livro, né? Então, eu fiz essa busca, eu levantei os referenciais teóricos, eu estou escrevendo o meu trabalho. Como que eu vou citar esse autor lá no meu trabalho? Então, existem alguns tipos de citações. Tem uma citação que se chama citação direta. Direta. Você faz uma cópia idêntica do texto do autor. Nossa, pode fazer isso? Isso não é plágio? Se você citar corretamente, não é plágio. Então, você tem que citar o nome do autor, o ano que foi essa publicação, a página que está, aquele trecho, né? Que você extraiu. Se for até três linhas, vai no corpo do texto, entre aspas. Se for mais que três linhas, vem destacado do texto. Então, se você citar corretamente, você pode realizar uma citação direta. Como que é uma citação direta? Vejam aqui nesse exemplo. Eu fiz um print de uma página, de um artigo. Então, vejam que tem os parágrafos, né? Que o autor está escrevendo. E, de repente, está escrito assim, ó. Conforme Freire. E olha só. Está vendo que está numa letra menor? Recuado. Tem um recuo maior do texto. Por quê? Porque essas linhas aqui são cópias diretas do Paulo Freire. Então, está escrito assim, ó. Conforme Freire, abre parênteses, 1996, página 32, fecha parênteses. Na linha de baixo, recuo letra menor. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco. Então, vejam. O que isso significa? Significa que todas essas linhas foram escritas pelo Paulo Freire, publicadas em 1996, que estão na página 32. Depois, lá no final do meu artigo, do meu trabalho, na lista de referências, eu preciso colocar o nome certinho desse livro. Então, eu vou lá, ó. 1996. Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, São Paulo, Pais e Terra, 1996. Veja o que está em negrito, o nome do livro. Freire está em caixa alta, caixa maiúscula, vírgula Paulo. Por quê? Porque isso aqui é uma regra da ABNT. Eu preciso escrever exatamente dessa forma quando se trata de livros. Então, eu estou fazendo uma citação direta nesse momento. E não configura plágio. Por quê? Porque eu estou citando corretamente de quem são essas palavras, de quem são essas frases. Posso fazer um outro tipo de citação que não seja assim direta? Posso, posso fazer uma citação indireta. Nesse caso, não é uma cópia literal. Mas sim, eu faço uma escrita baseada nas ideias do autor. Então, eu vou utilizar o que o autor escreveu, vou interpretar e vou escrever no meu trabalho. Ah, mas então é a minha interpretação e não preciso citar? Lógico que precisa. Por quê? Porque a ideia não foi sua. A ideia é lá do autor. Então, eu vou também citar o autor. Vou exemplificar para vocês. Olha, então eu printei aqui a página de um artigo. Inclusive, é esse mesmo artigo que eu estava citando para vocês. Ele está escrevendo, né? E aí, num determinado momento, está escrito assim, ó. Outro ponto também inicial é a percepção de que somos seres inacabados. Veja que está em itálico, porque essa palavra nem é dele, né? Também isto porque aponta o sujeito à busca do ser mais. Isto porque, na verdade, seria uma condição ser inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se insere em tal movimento. Abre parênteses. Freire, em 1996, página 33. Quando eu abri aspas, eu estou com uma citação literal. Continuando o parágrafo. No entanto, não é uma busca solitária e competitiva. Não viso ser mais o sentido do ter. Mais como condição para sobressair-se nas relações de poder. Ele vai continuando. E lá no final, Freire, 2005, página 58. O que significa isso? Freire, né? Porque essas ideias que estão nesse parágrafo foram retiradas lá do Paulo Freire. No parágrafo de baixo, a mesma coisa. Tem até um outro autor, que é o Brandão. Não são palavras do autor. São palavras que ele leu. São ideias que ele leu. Então, ele cita também. É uma citação indireta. Então, lá na lista de referências, eu tenho o Brandão. Eu tenho o Freire, em 96. Eu tenho o Freire, em 2005, porque são livros diferentes. Tenho o Freire, em 2009. Então, eu vou citando todos eles, né? E vou referenciando na lista de referências lá no final. É uma citação indireta. Ah, e uma citação da citação? Quer dizer, eu li um autor num outro artigo, mas eu não li o livro daquele autor. É a citação da citação. Então, eu uso a palavra ápode. Então, ó, no momento serial, aí eu tenho o autor Hulk, 1972, ápode, NARD, 1993. Significa que eu li no NARD o que o Hulk falou, né? Então, eu uso o ápode. Então, veja, eu posso citar, posso utilizar as ideias, posso fazer uma citação literal, desde que eu utilize as normas ABNT e eu cite corretamente como eu estou utilizando. Então, para cada tipo de material, eu vou ter uma regra e uma norma. Então, quando é revista, por exemplo, vem o nome da revista em negrito, quando é teses e dissertações é o título da tese, quando é um livro é o título do livro, e se eu buscar, eu vou encontrar esse material, eu vou encontrar até a página onde está aquela citação, onde está aquela ideia, onde está aquela informação. Então, eu não estou cometendo um plágio, eu estou realizando uma citação correta, né? Ah, mas e se eu copiar e eu não citar? Nós vamos ter um problema, porque nós estamos cometendo um plágio. Hoje, é muito fácil de identificar plágio. Nós temos softwares e plataformas que identificam quando você copiou uma ideia, uma citação, um trecho de um autor. Eu trago aqui uma lista de vários, nós utilizamos muito o Turnitin, por exemplo, que ele vai identificando se existem cópias, se existem plágios, tá bom? Ah, mas nossa, eu usei vários autores no meu trabalho, eu estou com medo de esquecer. Hoje, nós temos gerenciadores de referências e citações. Eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Eu utilizo muito o Mandley, por exemplo, o EndNote também, que você vai colocando nesses softwares, nesses aplicativos, os artigos, os autores, você vai colocando os textos, os materiais que você vai utilizando, e ele vai construindo a lista para vocês, para que vocês não esqueçam no momento de fazer a organização final do trabalho. Então, nós temos alguns materiais hoje que facilitam enormemente a nossa vida, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro no momento que nós estamos realizando essas citações e essas referências. Toda pesquisa acadêmica, ela requer o uso de referenciais, ela requer um levantamento de bibliografia, que vai embasar o trabalho. Mas, todas as vezes que nós utilizamos essas referências, nós utilizamos os autores que trazem embasamento para o nosso trabalho, nós precisamos citar corretamente esse material, citar corretamente a fonte dessas ideias e desses resultados que eu estou trazendo em minha pesquisa, para confrontar com os resultados que eu obtive. Portanto, tenham muita atenção com isso, consultem as normas ABNT, pois cada tipo de material requer um tipo de citação, que vocês irão, com certeza, produzir um bom trabalho e um trabalho bem fundamental.